Coisa aqui, se derrubaram, deixa eu levantar a câmera aqui, pra ver que grande, nós crescemos, a gente sentava aqui, aqui se você ir direto, nós íamos direto pra cá, porque passa o Rio São Francisco. Fala, campada gente fina, pra quem não me conhece, eu sou o Chuck Skoll, se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram, Chuck Skoll USA. Se você chegou em Massachusetts, tá afim de comprar um carro, um carrão top desse, um Tucson lá, dá um pulo lá na loja do meu amigo Francisco, na JRK Arceios, pessoal, conversa com o pessoal lá, com a Ellen, com o Júnior, com a Marina, com todo mundo. E se você tá afim de aprender inglês, pra apenas R$ 79,00 pra 4 pessoas, R$ 59,00 pra 4 pessoas nesse mês de novembro, tá tendo o mês da Black Friday lá na Rock Academy, R$ 15,00 pra cada pessoa, você tem aula de conversação com professores americanos, Rock Academy, o Instagram da Rock Academy tá na telinha, e se você tá afim de fazer um plano de seguro de vida, um plano de college, tem a maior, a melhor agência de seguro de vida dos Estados Unidos, a Let's Beacon, eles têm também advogado de imigração, caso você queira sair do Brasil, tudo certinho, dá aqui pra lá, dá um pulo lá e conversa com eles. Oi, Chuck Skoll, onde você está? Estou aqui no bairro Nova Pirapora, estou aqui na frente da escola que o Chuck Skoll estudou aqui no bairro Nova Pirapora. Olha só aqui, eu estudei nessa escola aqui, ó, isso aqui é um tradicional bairro aqui do interior. Tradicional bairro aqui do interior, caminhão passando de lixo, algumas ruas asfaltadas, outras não. Por exemplo, aquela rua lá, principal lá, ela é asfaltada, algumas outras ruas não são. Vou esperar o caminhão do lixo passar aqui. Olha os cachorros aqui. O que que aconteceu? Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai, até 10 anos de idade, nós estudamos em colégio particular aqui em Pirapora, mas depois de 10 anos, meu pai quebrou. Quando nós fizemos 10 anos, meu pai tinha uma sociedade com alguns parentes que pisaram na bola com ele, e ele acabou saindo perdendo, e todo mundo teve que, teve que todo mundo, os filhos todos foram estudar em escolas estaduais. Isso daqui era uma escola estadual, que chama a escola estadual Argelse Carvalho Mota. Eu estudei nessa escola aqui, quando eu tinha 10 anos de idade, hoje em dia essa escola não tá aqui mais, tá vendo? Hoje eles montaram aqui a Associação dos Moradores do Bairro Nova Pirapora. Essa escola hoje, ela tá lá pra frente. Eu estudei aqui na quarta série, pra terminar a quarta série. Nem sei se tem alguma coisa aqui, se derrubaram. Deixa eu levantar a câmera aqui, pra ver se tem alguma coisa aí, nem sei o que que virou. Beleza? Eu vou dar um pulo lá pra vocês aí, depois dessa escola aqui, eu fui estudar na escola agrotécnica. Eu era meio doido, né pessoal? Eu fugia de casa várias vezes, já saí daqui de bicicleta aqui de Pirapora, fui até Montes Claros, pedalando. Ali tinha umas manilhas ali naquela avenida ali, que eu fugia de casa e passava duas, três noites aí, dormindo nessas manilhas, que tinha aquelas manilhas grandes ali do sistema de drenagem. Esse bairro aqui é o tradicional bairro, que algumas ruas do interior, algumas ruas são asfaltadas, outras não. Então, eu vou mostrar um pouco lá da casa da minha mãe nesse vídeo, pra vocês conhecerem um pouco como que é a minha vida aqui no Brasil. Pra quem não sabe, eu sou engenheiro lá nos Estados Unidos. Na verdade, eu sou fiscal de obras e sou formado em engenharia civil num colégio nos Estados Unidos. Eu vou destrinchar a vida do Tiago School aqui no Brasil, como era antes de ir pros Estados Unidos, beleza? Só eu, você, você e eu. Mais ninguém, campada de gente fina. Meu pai trabalhava com loja de material de construção. O que que ele fez? Logo que ele quebrou, ele começou a vender umas roupinhas, pegava, ele tinha um assaveiro, ele pegava roupinhas lá em Petrópolis ou em Divinópolis, no Rio de Janeiro ou ali em Minas Gerais, e vendia roupa lá no barracão da minha em casa. Aí ele foi ganhando o dinheirinho, ganhando o dinheirinho, foi pegando o dinheirinho aqui, ele pegou o dinheiro com os agiotas na época aqui da cidade e abriu uma porta ali. Deixa eu virar pra vocês. Ali antes era umas quatro portas. Ele tinha uma porta nesse prédio aqui alugada e montou a loja dele de material de construção. A loja expandiu tanto, expandiu tanto que ele era muito bom vendedor, o pessoal conhecia ele muito. Ele chegou a todo esse terreno aqui, chegou a todo ser dele aqui, ó. Todo chegou a ter lojas aqui, a loja de material de construção, era isso tudo aqui. Esses lotes aqui, todos eram dele. Aqueles dois lotes eram dele, aqueles dois lotes ali, onde que tá a Igreja Batista Lagoinha, e aquele outro lote, até pouco tempo minha mãe vendeu aquele lote, e os outros lotes aqui, isso daqui era tudo alugado. Aqui tem uma serralheria aqui, ó. E aí a gente, aí essa loja dele, ele começou, aí cresceu. Cresceu, ele abriu outra, e ele foi ganhando dinheiro. Ele tinha três caminhões aqui, ele foi ganhando dinheiro pagando os agiotas, daqui e dali, né. Aí foi ganhando dinheiro. Aí em 1997, ele sofreu um aneurisma. Sofreu um aneurisma. Nós saímos depois da escola estadual, quando ele começou a ganhar dinheiro. Voltamos para a escola particular, mas eu sempre era expulso das escolas. Já que eu era meio revoltado com a vida, meio doido, meio aventureiro. E ia muito para uma escola chamada aqui agrotécnica, que não existe mais. Hoje, se eu não me engano, virou uma escola técnica ou uma faculdade, que a gente vai dar um pulo lá. Eu, com 10 anos de idade, eu já comecei a trabalhar, a vender picolé. Meu pai me batia, porque eu vendia picolé aqui na cidade. E depois de vender picolé, já fui entregar planfeto, num bairro que tem aqui chamado Barra em Primavera. Lembro que eu ganhava R$6,00 o dia para entregar panfleto na época. Mas essa loja aqui, isso tudo aqui era dele. Aqui na Avenida Jefferson de Tirana. Tinha uma loja grande aqui. Aí ele abriu uma outra loja, e depois ele abriu uma outra loja lá no Ribeirão das Neves, em San Genaro. Mas aí em 1997, vou colocar esse cinto aqui. Mas aí em 1997, meu pai foi inventado de fazer uma cirurgia. Na época, a cirurgia aqui só fazia pelo SUS. Foi inventado de fazer essa cirurgia aqui em Primavera, que ele sofreu um aneurisma, aí falaram que ele precisava tirar a veia. O SUS é um açougue, né? Mil pessoas ali morrem, em uma cem consegue sobreviver. E meu pai sofreu ali na época, foi operado por estagiários, que estava ali, mais um médico. Depois que a gente vai ficar sabendo disso. Aí metade do corpo dele ficou paralisado, porque ele sofreu um derrame, a aneurisma estourou na mesa de cirurgia. Aí foi isso. Aí ele foi e quebrou. Foi e quebrou, a loja foi quebrando, quebrando, quebrando. 98, 99, deixou na mão do meu irmão mais velho. Foi quebrando, quebrando, quebrando. E aí a gente passou muita dificuldade. Depois ali, depois de uns dois anos ali que ele sofreu aneurisma, abriu a loja em Ribeirão das Neves. Eu fui morar lá em Ribeirão das Neves. Morei lá um ano, não deu certo. E depois voltamos pra cá. Ribeirão das Neves ele abriu pra sair fora, mais do meu irmão aqui na época. Deixar aqui na cidade o controle do meu irmão, que meu pai não tava raciocinando muito bem, né? Por conta da cirurgia, por conta do problema que ele tinha. Depois, e nessa época aqui, pessoal, aqui, nessa época aqui que a gente passava dificuldade, que eu tava no... Olha, eu vou virar a câmera pra vocês aqui. Que eu tava já, faça aquela adolescente, aquela burrice de adolescente, né? Com 16, 17, 18 anos. Eu estudei aqui, nessa escola aqui, ó. Eu terminei meu segundo grau aqui. Hoje em dia, parece que tá abandonado. Deixa eu... Ver se eu consigo entrar aqui. Aqui atrás dessa escola aqui, vai dar pra entrar. Aqui não tinha essas casas, não. Isso daqui tudo era mato, há um tempo atrás. Tudo isso daqui era mato. Tudo mato. Nem sei o que é isso aqui hoje. Mas parece que... Dizem que é uma escola técnica. Nem sei o que era isso aqui hoje. Ali era a cantina. Esse prédio aqui, ó. Deixa eu descer aqui. Ali era a cantina. A gente estudava naqueles prédios lá. E aqui era a diretoria. Mas tem uma coisa aqui. Mas tem uma coisa aqui. Lá na frente, o Rio São Francisco é lá. Tiago Scol não gostava muito de estudar, não. Tiago Scol foi gostar de estudar. Eu sempre gostei de estudar. Sempre tirei nota boa quando eu quis. Tanto que eu formei como engenheiro num college nos Estados Unidos. Aqui se você ir direto, nós íamos direto pra cá. Porque passa o Rio São Francisco lá. A gente vinha aqui, batia presença. Ia lá no Rio São Francisco. Nadar. Ficava lá nadando. Quando dava o horário pra vir pra cantina. A gente vinha comer na merenda. E voltava pro Rio São Francisco. Quando chegava lá no final do ano, que tinha que passar de ano, a gente estudava. Mas aqui era legal estudar aqui. Mas mulher bonita era bom, viu? É época boa. A gente passava dificuldade, mas eu gostava pra caramba. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco. Lá da... Onde que era a outra loja que meu pai tinha. Pra vocês dão uma olhada. Vou chegar aqui, mas olha. Essa escola aqui. Escola Estadual Agrotécnica. Hoje não existe mais. Bacana demais. Pois quando a escola... Quando eu fui terminar o segundo grau ali, eu já não estudava pela manhã. Eu estudei um trecho aqui à noite. Ali, ó. Tinha um barzinho ali. Vou virar a cama pra vocês. Até hoje tem ali. Essa... Esse barzinho aqui. Era um barzinho aqui, ó. Isso daqui. Era um barzinho que vendia uns conhaques aqui. A gente sentava aqui. Trazer um xadrez. Tinha um amigo meu que a gente gostava de jogar xadrez. Trazer um xadrez. A gente ficava aqui jogando xadrez. Tomando cachaça. E não ia pra aula, não. A gente só ia voltar a estudar. Mas vocês não podem fazer isso que o Tiago Skol tá falando, não, hein. Não vai querer fazer isso, não. Porque o Tiago Skol fez e deu certo, não. Aí a gente ficava ali. Tomando conhaque, presidente, jogando xadrez. Essa época eu devia ter uns 16, 17 anos. Foi a época que o pessoal criou o nome pra mim, Tiago Skol. Porque a gente tinha vários Tiagos. Eu tinha uma outra turminha que pegou aí o meu nome e ficou. Agora eu vou. A cidade aqui, uma parte da cidade asfaltada, outra não. A cidade não... Dava pra ficar bem bonitinha. Tá até bonita. Lá no centro, lá vocês vão gostar. Lá do centro da cidade. Vou mostrar pra vocês. A casa da minha mãe é bem confortável, graças a Deus. Infelizmente, depois que meu pai teve esses problemas aí, a loja quando ele quebrou, ele transferiu pro nome do meu irmão, né. E depois, pra não... E as dívidas se põe o nome do meu pai, né. As dívidas altas com taxa aí, mais de um milhão que ele deve pro governo estadual de ICMS e a casa que minha mãe mora hoje, infelizmente, a gente não pode nem vender. Ela não... Se quiser vender, ela não pode. Porque senão o governo toma. A casa tá penhorada. Ele só não coloca como penhora porque minha mãe mora na casa. Né? Mas aqui, essa... Essa região aqui da cidade é um pouco acima aqui da cidade. Quando você desce aqui, descendo aqui, você pega lá o... Vai chegar lá no centro da cidade. Mas eu não vou pegar essa aqui, não. Vou pegar uma outra rua lá e a gente vai lá mostrar o centro da cidade. A escola particular que o Tiago Skol estudou durante um tempo, isso tem muito pouco. Meus irmãos todos gostavam de estudar. Né? Eu tenho uma irmã e dois irmãos. A minha irmã, hoje ela trabalha aqui na Secretaria de Educação aqui do Estado de Minas Gerais. O meu irmão é advogado formado. Carteira da UAB e tudo. Trabalha pro Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lá em Vasa da Palma. E meu outro irmão mora em Diamantina. Mora em Diamantina. Ele é lá gerente da Zemem Diamantina. Mas eu fui gostar de estudar. Nunca fui reprovado na escola. Mas eu fui gostar de estudar depois de... Depois que eu fui pros Estados Unidos que eu vi que tinha... Que não adianta, pessoal. A gente tem que estudar, viu? Não adianta. A vida me ensinou isso aí. Não adianta. Se você quiser ter sucesso na vida, com estudo é muito mais fácil, viu? Não adianta você querer tentar ficar batendo aí... Como que é que se dizem, né? Prego no angu. Não adianta aí colocar, ficar tentando bater cabeça. Tem que estudar. É difícil no início. Mas lá na frente você vê o resultado. Você não vê como que minha vida deu um jump depois que eu fui resolver... Realmente cair nos livros e estudar. Aí aqui tem uma avenida aqui. Avenida Pio 12 aqui, ó. Ali é a feira da cidade. A feira ali rola todo domingo. Aqui tem uma avenida aqui. Quando meu pai quebrou lá com sócios... Aqui era a loja de material de construção dele. Ele tinha uma sociedade com uns parentes aí que não deu certo. Não vou nem falar mal desses parentes. Que um já faleceu. A outra pessoa... A gente perdeu muito contato com eles. A outra pessoa mora, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. Sei lá. Era a irmã do meu pai lá. Mas aí, essa loja aqui de material de construção que a gente tá passando. Que eu não pude virar a câmera. Eles cresceram muito depois que meu pai cresceu. Meu pai era a maior loja aqui da cidade. Praticamente era o cara que dominava aqui o negócio de material de construção. Mas aí, depois que ele adoeceu em 97, que ele teve o AVC. Que ele deixou tudo na mão do meu irmão. Meu irmão era muito novo. Ele não conseguia dominar. Aí, imagina, você deixar uma loja que vendia mais de 1.2 milhões. Na época, ele vendia na base de 100 a 120 mil reais todo mês na loja dele. Nenhuma só. Aí, você deixa uma pessoa com 18 anos controlando isso tudo. Aí, cresce na cabeça. Não consegue controlar. Fica mais orgulhoso. E quebra. E quebra. E foi isso que aconteceu. Meu irmão não conseguiu segurar a onda. A loja quebrou. Aí, a gente foi. Eu saí daqui com 17 anos. Eu fugi algumas vezes daqui. Fui pra Belo Horizonte tentar ser jogador de futebol. Já peguei minha bicicleta. Saí daqui. Fui pra Montes Claros. Já voltei. Já dormi em manilha do sistema de drenagem lá do bairro. Eu não gostava de chegar em casa na situação que a gente estava. Eu tentava sempre caçar um lugar melhor. Tanto que eu tive que alistar pra marinha. Em 2001, quando eu estava com 17 ali. Pra 18 anos, eu alistei da marinha. Fui servir lá em Salvador. Fui o melhor marinheiro da escola de marinheiro lá em Salvador. E tive a oportunidade de escolher aonde que eu queria servir. Depois do tempo de recruta, né? Depois ali de servir a escola. E eu escolhi vir para Pirapora. Eu escolhi vir para Pirapora. Eu fui o número um da escola de marinheiros. Depois que eu estava aqui, o intendente gostou muito de mim aqui. E falou, Tiagão, faz a prova para fuzileiro naval. Para ser fuzileiro naval. Passei na prova para ser fuzileiro naval. E fui servir os fuzileiros navais lá em Brasília. Vai descendo aqui, ó. Uma academia ali. Que todo mundo vai nessa academia aqui. Muito boa. Academia Five. Eu fui ser fuzileiro naval em Brasília. Eu aconselho sempre o pessoal que quer crescer. O pessoal meio aventureiro, assim, igual eu. Igual o Tiago Scolp. Eu aconselho, assim, bem você... Se você está no interior. E tem coragem, assim, de sofrer uma... Cair numa aventura. Vai para a cidade grande. Por isso que muito nordestino. Aí o pessoal fala do nordestino e tal. Que o nordestino vai para São Paulo. A maioria do pessoal dos nordestinos que vai para São Paulo. Eles vencem em São Paulo. Porque você tem que saber que quando você vai para o exterior, você só volta depois que você realmente conseguir vencer as batalhas. Não adianta voltar como derrotado, não. Porque você já era derrotado no Brasil. Aí você volta como mais derrotado ainda. Não. Você tem que ficar e insistir nos Estados Unidos. Esse daqui é o centro da cidade, pessoal. Vai chegando aqui. Vai descendo aqui. Tem um sinal. Lá embaixo tem o Rio São Francisco. Sinal vermelho aqui. Ali tem o Banco Itaú. Um dos maiores bancos do Brasil. Pessoal muito ali. Aqui tem uma... Esqueci o nome dessa avenida aqui. Muito tempo sem vir aqui em Pirapora, né? Muito tempo que a gente não mora. Aí desce aqui, ó. Pessoal com muita bicicleta lá. Bacana, né? O mais gostoso aqui, ó. Enquanto você desce essa ruazinha aqui. Que eu acho legal. Você desce aqui. Você vê o Rio lá embaixo. Aqui é essa avenida Salmeirão aqui. O carnaval aqui é top demais. O carnaval top. O pessoal coloca muita mesa aqui. Tem muito show aqui nessa avenida. Eles fecham aqui. Aqui tem um lugarzinho ali que o pessoal coloca a mesa ali à noite. Fica uma mulherada bonita aqui. Uns cuecão feio. Só princesinha linda. Tem uns barzinhos aqui na orla. Uma academia aqui. Esse bar aqui, o Cacá. Um dos bairros mais antigos que tem aqui em restaurante. E ali tá o nosso Rio São Francisco. Coisa linda aqui, ó. Os bosques aqui. Que o pessoal à noite faz maior farra aqui. Aqui tá o SAI. Que é o sistema de tratamento de água e esgoto da cidade. E aqui tem a área das duchas aqui, ó. Onde que tem umas duchas aqui. Que o pessoal gosta muito também. Eu gosto muito de vir aqui. Tem uma boate aqui do lado. Que eles reformaram essa boate aqui. Hoje tá top demais. Olha só. Essa ponte ali. A ponte velha da cidade. O pessoal já não... Aquela ponte lá. Só pode usar se você estiver passando de moto, bicicleta ou a pé. E essa boate aqui é nova. Reformaram essa boate aí. Tem pouco tempo. E aí, bom? E aqui, geralmente... É porque o rio parece que eles andaram limpando aqui. Mas, geralmente, tem umas águas que caíam ali. O pessoal adorava vir pra cá. Parece que ali tá meio vazio aqui. Mas, lá no meio, tá cheio o rio. Entendeu? Cheio o rio. Tem um barzinho bom ali. Que enche o final de semana aqui. O pessoal coloca as mesas aí. Fica tomando bem. É porque tá chovendo muito aqui nessa época aqui. Tá chovendo muito. E a água do rio tá dessa cor. Por isso. Mas, geralmente, a água é clarinha. Porque chove lá em cima. Aí, a lama toda atrás. Aí, fica com essa cor. Graças a Deus, hoje, minha mãe tem duas aposentadorias boas, né? Acho que ela ganha ali na faixa. Juntando as duas, o total dá uns 3.500 reais. E ela é sozinha. Ela ainda não tem um outro... Não tem namorado. Depois, se meu pai morreu, ela não achou ninguém. Meu pai faleceu em 2014. Mas, quando a gente... Quando eu fui para os Estados Unidos, ela com meu pai, que depois meu pai quebrou, acho que ela ganhava na base de 300 e poucos reais, 400 reais. Na época, o professor recebia muito mal. Não dava nem um salário mínimo. Eu não sei como que isso aconteceu. Aí, depois que entrou um governador, se eu não me engano, acho que foi o Aécio de Neves. Não sei qual governador. Ele criou um teto salarial para os professores e melhorou muito. O salário dela melhorou muito. Aqui é o Hotel Canoeiros. E essa aqui é a ponte que foi interditada. Essa ponte aqui é uma das pontes mais antigas que tem a ponte de ferro. Essa aqui é a ponte que não pode passar. Só passa moto e carro. Está interditada lá. Só as motos passando aqui. O pessoal passa aqui de bicicleta aqui, ó. Eu vou ter que fazer um contorno aqui. Olha lá. Aí os carros passavam aqui. Aí tinha que esperar. Você ficava vendo. Se o carro passou, se não tinha carro, aí você poderia passar. Mas era... Uma vez, uma caminhonete, meu pai tinha uma D10, que fazia entrega aqui em Buritizeiro. Porque a caminhonete já ficou enganchada aí. Se não tomar cuidado, só tinha duas... Tem duas madeirinhas ali que você tem que passar, né? Se não tomar cuidado, eu fiquei enganchado. Mas aí eles... Depois de muitos acidentes, muita gente saía... Tinha umas boates boas ali na outra cidade em Buritizeiro. Às vezes acontece isso. Muita gente saía, bebia cachaça. O pessoal na BIS, os adolescentes, e queriam arriscar, passar bem no meio da ponte. E acabavam que eles morriam. Porque estavam alcoolizados e qualquer vacilinha ali, você caía lá embaixo do rio, batia uma cabeça na pedra. Aí eles decidiram fechar. Eu creio que foi por conta disso. Falta de segurança, com certeza. Acontecia muito isso. Acidentes duas, três horas da madrugada. A grande maioria é adolescente em moto. E aqui é a Rua 13 de Maio. Isso aqui é a Rua 13 de Maio aqui. Onde que meu pai tinha uma outra loja de material de construção aqui. Acho que ele ficou aqui... Creio que ele ficou aqui, porque ele já estava meio quebrando, né? Aí ele foi dando tiro no escuro. Eu diria que ele foi dando tiro no escuro. Na época eu não era muito ligado a esse tipo de negócio. Então... Mas aí ele montou essa loja aqui. Não deu muito certo, não. Esse prédio todo aqui, ó. Tá vendo esse prédio amarelo com vermelho? Ele montou esse... Aqui era um... Tudo aqui, ó. Era tudo material de construção. Acho que ele ficou um ano e meio aqui. Um ano e meio aqui. Eu gostava de... De vir trabalhar aqui. Eu trabalhava com ele nesse... Nesse prédio aqui. Hoje a cidade... Essa área aqui, eu acho ela... Eu acho que a prefeitura aqui não cuida muito desse finalzinho aqui dessa Rua 13 de Maio, não. Dava pra dar uma melhorada. E agora... Campada de Fina. A hora do abraço. Quero mandar um abraço pra uma campada, gente maravilhosa. O Damião Nunes, lá de Taguatinga, em Brasília. Taguatinga Norte. Quero mandar um abraço pro Ulisses Andrade, de Sorocaba, São Paulo. E quero mandar um abraço pro Antônio Lorentino, Sapé, Paraíba. Aqui em Pirapora é bacana, pessoal. Visite Pirapora. Pirapora, você vai chegando aqui. Tem um rio São Francisco ali. Você pode chegar, dar uma pescada. Tem vários barzinhos aqui. Tem vários barzinhos do lado de lá. Visite Pirapora. Aqui em Pirapora, pessoal. Aqui em Pirapora tem um problema. Problema sério. Você vai chegando aqui na Avenida Salmeirão aqui, ó. Você vai chegando aqui na Avenida Salmeirão. 500% dos homens de Pirapora é tudo feio. Você vai chegando aqui e não desiste. Lá no finalzinho vai ter um tanto de mulher bonita. Vai devagarzinho. Do lado de lá vai ter cheio de homens feios. Do lado de cá cheio de homens feios. Mas lá no finalzinho não desiste. Eu fico até empiado. Eu gosto desse senhor. Pirapora, 500% dos homens é tudo feio. Tudo feio. Mas 500% das meninas aqui das princesinhas é tudo bonita. Um beijo pro pessoal de Pirapora. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. E vamos voltar a destrinchar sobre a vida do Tiago Skol. Então, campada gente fina. Tiago Skol vai ficando por aqui. Mas antes de encerrar o vídeo essa aqui é a casa da minha mãe aqui. Dois lotes aqui. Uma casa relativamente grande. Casa com três banheiros. Seis quartos. Ela gosta de planta pra caramba. Olha o tanto de planta que tem. Eu gosto muito de planta. Tem pé de jabuticaba. Tem coco aqui. Pé de jabuticaba ali. Tem até jabuticaba que dano. Bastante jabuticaba aí. Uma casa bem confortável. Ela fez... Tem esses negocinhos aí. Um balanço aqui. Tem esse escorregador aqui que geralmente ele coloca ali na piscina. O rapaz da piscina que limpa a piscina tá vindo aqui agora à tarde. Coloca esse escorregador porque aí os netos, né? Pulam na piscina. Aí aqui é um casinho aqui que fizeram pra neta, pra Maria Clara e pra Melissa. A cozinha ali. A sala. A casa é relativamente grande. Nós crescemos aqui. Meu pai construiu essa casa aqui e foram fazendo... Foram... Crescendo, né? Com um quartinho aqui, um quartinho ali. Esse daqui é o barracão. Uma área de churrasco aqui. Beleza? Tá aí as roupas, né? Nos Estados Unidos. A gente não coloca roupa pra secar, senão tem umas máquinas de lavar. Mas é uma casinha top. Beleza? Pessoal, Tchack School vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês viram aí? Estudei escola estadual, fugi de casa, fiz várias coisas. Eu era meio... Sem juízo, eu diria. Mas aí depois eu criei responsabilidade depois de velho e corri atrás dos meus sonhos aí lá nos Estados Unidos. Cada um tem a sua história. Você escreve a sua história da melhor forma que você acha. Beleza? Pessoal, nunca desista de seus sonhos. Seja sempre perseverante num planejamento que você coloca de vida. Valeu? Tchack School vai ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Deus proteja vocês. E se inscreva no canal porque esse vídeo ficou bacana. Esse vídeo ficou legal. Tchau.